A erva ganchuma, suncaria tomentosa, é uma planta medicinal que tem sido utilizada tradicionalmente nas culturas indígenas da América do Sul, principalmente na região amazônica. Conhecida por suas propriedades curativas, essa erva é frequentemente mencionada em contextos de saúde e bem-estar, sendo um dos pilares da medicina herbal. A ganchuma não apenas é valorizada por seus benefícios para a saúde em geral, mas também tem se tornado popular entre aqueles que buscam tratamentos naturais para questões específicas, como a queda de cabelo. A crescente busca por alternativas naturais em detrimento de medicamentos sintéticos tem levado a um aumento no interesse por ervas e plantas medicinais. Nesse contexto, a guanchuma se destaca, não apenas por sua eficácia, mas também por sua acessibilidade e a riqueza de seus nutrientes. O uso de plantas medicinais remonta a milhares de anos, e em várias culturas, essas ervas são consideradas não apenas remédios, mas também componentes essenciais de uma vida saudável. A guanchuma, com suas raízes profundas na tradição indígena, representa um elo entre a natureza e a saúde humana, promovendo um retorno a práticas de cura que respeitam o meio ambiente. Os benefícios da guanchuma vão além do seu uso em chás. Esta erva é rica em diversos compostos bioativos, como alcaloides, flavonoides e terpenos, que conferem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e imunomoduladoras. Tais características fazem da guanchuma um aliado poderoso no combate a várias condições de saúde, incluindo problemas dermatológicos, inflamações e até doenças autoimunes. Além disso, sua reputação como um estimulante da circulação sanguínea faz dela uma opção atraente para aqueles que buscam tratar a queda de cabelo, já que uma melhor circulação no couro cabeludo pode resultar em cabelos mais fortes e saudáveis. Outro aspecto importante a ser considerado é a forma de consumo e aplicação da guanchuma. O chá é a maneira mais comum de utilização, mas a aplicação tópica de suas infusões também vem ganhando destaque entre aqueles que desejam tratar questões específicas relacionadas ao cabelo. A aplicação direta de chás ou infusões pode proporcionar um efeito concentrado nos folículos capilares, potencializando os efeitos benéficos da planta. É essencial, no entanto, que os consumidores tenham consciência da importância de práticas saudáveis e sustentáveis no uso de ervas. A guanchuma deve ser utilizada com responsabilidade, respeitando as dosagens recomendadas e a origem da planta, garantindo assim que suas propriedades sejam aproveitadas sem comprometer a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Por fim, a combinação do uso da guanchuma com uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis pode maximizar os benefícios não apenas para o cabelo, mas para a saúde como um todo. A guanchuma é uma planta altamente adaptável e ocorre em uma variedade de habitats, principalmente em regiões de clima tropical e subtropical. No Brasil, ela é amplamente distribuída em todas as regiões, mas se destaca nas áreas do norte, nordeste e centro-oeste, onde o clima quente e úmido proporciona condições ideais para o seu crescimento. É comum encontrar a guanchuma em locais como margens de estradas, áreas não cultivadas, terrenos baldios, e especialmente, pastagens, onde muitas vezes cresce junto com outras plantas ruderais. Por ser uma planta rústica e resistente, a guanchuma consegue se desenvolver tanto em solos férteis quanto em solos pobres, embora prefira os solos bem drenados e expostos à luz solar direta. Ela é também encontrada em áreas agrícolas e pode se tornar uma planta invasora em plantações de culturas como cana-de-açúcar e soja. Em outras partes da América do Sul, como Argentina e Paraguai, a guanchuma também é encontrada em grande quantidade, sendo comum em campos abertos e beiras de rios. A guanchuma é uma planta que se adapta com facilidade a diferentes tipos de solo e condições climáticas, o que a torna uma espécie resiliente. Ela é resistente à seca e à incidência direta do sol, podendo se desenvolver mesmo em locais com baixa disponibilidade de água. Em áreas rurais, a planta é conhecida por sua capacidade de crescer em solos compactados, o que facilita sua propagação em pastagens e áreas cultivadas. Como planta anual, a guanchuma possui um ciclo de vida curto e produz sementes em grande quantidade, o que garante sua rápida proliferação. A capacidade de dispersão das sementes contribui para que ela se torne presente em uma ampla variedade de habitats. As sementes da guanchuma possuem um revestimento que permite sua sobrevivência em condições adversas, e sua germinação ocorre facilmente quando as condições são favoráveis, como após as chuvas. Para quem busca guanchuma para fins medicinais ou terapêuticos, ela pode ser adquirida em diversos locais especializados em produtos naturais. Em lojas de produtos fitoterápicos, tanto físicas quanto online, é possível encontrar a guanchuma em diferentes formas, como folhas secas para infusões, extratos e até em pó, que podem ser usados para preparar chás e outros remédios naturais. Em feiras livres e mercados populares, especialmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, é comum encontrar vendedores de ervas medicinais que comercializam a guanchuma junto com outras plantas tradicionais. Alguns urbanários e lojas de produtos naturais também oferecem a planta em sua forma natural ou desidratada, permitindo que o consumidor faça o chá ou utilize a planta conforme indicado. Caso a opção seja colher a guanchuma diretamente da natureza, é fundamental ter cautela para garantir a correta identificação da planta. Isso pode ser feito com a ajuda de um fitoterapeuta ou especialista em botânica, para evitar confusões com plantas similares que possam ser tóxicas ou inadequadas para o consumo. Além disso, é importante colher a planta em locais livres de contaminação por pesticidas e poluentes, como beiras de estradas ou áreas industriais, que podem afetar a pureza e a segurança da planta. Recomenda-se colher a guanchuma em áreas rurais, onde o uso de produtos químicos é menos frequente. A planta deve ser coletada preferencialmente em locais limpos, e após a colheita, deve ser bem lavada e seca para preservar suas propriedades medicinais. Para quem adquire ou colhe a guanchuma, é importante saber como armazená-la corretamente para preservar suas propriedades. A planta deve ser mantida em local seco e protegido da luz direta, pois a exposição ao sol e a umidade pode deteriorar seus componentes ativos. As folhas secas podem ser armazenadas em recipientes herméticos, como potes de vidro, que ajudam a preservar a qualidade e prolongam a durabilidade da planta. Em condições ideais, a guanchuma seca pode ser armazenada por até seis meses sem perder suas propriedades medicinais. Historicamente, a guanchuma é utilizada na medicina popular para tratar uma variedade de problemas de saúde, desde infecções e inflamações até condições respiratórias, e principalmente, para o fortalecimento capilar. Estudos indicam que os compostos bioativos da guanchuma, como flavonoides e alcaloides, têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antimicrobianas, o que explica sua eficácia em aplicações terapêuticas diversas. A aplicação tópica do chá de guanchuma no couro cabeludo, por exemplo, é um dos usos mais populares, especialmente no tratamento da queda de cabelo. A planta também é conhecida por ajudar na cicatrização de feridas e no alívio de dores, sendo utilizada em forma de cataplasmas ou compressas nas áreas afetadas. A guanchuma é uma erva rica em compostos bioativos que conferem uma variedade de benefícios à saúde. Entre suas propriedades, destacam-se, e propriedades antioxidantes. Os antioxidantes são substâncias que ajudam a neutralizar os radicais livres no organismo, que podem causar danos às células. A guanchuma contém flavonoides, que são poderosos antioxidantes, ajudando a proteger os fios e o couro cabeludo contra os efeitos nocivos do estresse oxidativo. Essa proteção é crucial para a saúde capilar, pois o estresse oxidativo pode levar à fragilidade dos fios e até mesmo à queda. A ação anti-inflamatória da inflamação é um fator importante na saúde do couro cabeludo e, consequentemente, na saúde do cabelo. A guanchuma possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação no couro cabeludo, criando um ambiente mais favorável para o crescimento dos fios. Esse efeito é especialmente útil para pessoas que sofrem de condições inflamatórias do couro cabeludo, como dermatite seborreica e psoríase. Estímulo da circulação sanguínea Um dos efeitos mais notáveis da guanchuma é sua capacidade de estimular a circulação sanguínea. A melhor circulação no couro cabeludo resulta em maior fornecimento de oxigênio e nutrientes aos folículos capilares, o que é essencial para o crescimento e fortalecimento dos fios. Essa propriedade é particularmente importante para aqueles que enfrentam problemas de queda de cabelo, pois uma circulação adequada é vital para a saúde capilar. Propriedades imunomoduladoras Da guanchuma é conhecida por suas propriedades imunomoduladoras, que ajudam a regular o sistema imunológico. Um sistema imunológico saudável pode prevenir infecções no couro cabeludo e outras condições que podem levar à queda de cabelo. Essa regulação é especialmente importante em um mundo onde a exposição a patógenos e poluentes é constante. Riqueza em nutrientes e a guanchuma é uma fonte de vários nutrientes essenciais que podem beneficiar a saúde capilar. Além dos flavonoides, a erva contém alcaloides, que possuem propriedades curativas e podem contribuir para a saúde do couro cabeludo. A presença de minerais, como zinco e ferro, também é importante, pois esses nutrientes são fundamentais para a saúde dos cabelos e para a formação de queratina, a proteína que compõe os fios. A preparação do chá de guanchuma é simples e envolve algumas etapas. A guanchuma, conhecida cientificamente como um cariatomentosa, é uma erva rica em propriedades benéficas e pode ser utilizada de diversas maneiras, especialmente na forma de chá. Para começar, você vai precisar dos seguintes ingredientes e materiais, ingredientes necessários folhas ou casca de guanchuma, na parte da planta utilizada é a casca ou as folhas secas. É possível encontrá-las em lojas de produtos naturais ou em mercados especializados. Água, utilize água filtrada para garantir a pureza do chá. Opcional, de mel ou limão para adoçar, se preferir. Materiais necessários Panela para ferver água. Filtro ou coador Recipiente para armazenar o chá Passo a passo para a preparação do chá medir a quantidade, para cada xícara, 240 ml de chá, use cerca de 1 a 2 colheres de sopa de folhas secas ou 10 gramas de casca de guanchuma. Se você estiver fazendo uma quantidade maior, como 1 litro, ajuste a quantidade proporcionalmente. Ferver a água e coloque a água em uma panela e leve ao fogo até ferver. Adicionar a guanchuma, assim que a água atingir o ponto de ebulição, adicione as folhas ou a casca de guanchuma. Reduza o fogo e deixe ferver por cerca de 10 a 15 minutos. Esse tempo é importante para extrair os compostos benéficos da planta. Coar o chá e, após o tempo de infusão, retire do fogo e coe a mistura para separar as folhas ou a casca da bebida. Servir do chá pode ser consumido quente ou frio. Se preferir, adicione mel ou limão para adoçar. Armazenamento Caso prepare uma quantidade maior, você pode armazenar o chá em uma garrafa de vidro na geladeira por até 3 dias. A guanchuma é valorizada por suas propriedades que podem ajudar a combater a queda de cabelo. Aqui estão algumas maneiras de utilizar o chá. Consumo interno Frequência Recomenda-se tomar uma a duas xícaras de chá por dia. Isso proporciona um aporte contínuo dos nutrientes da guanchuma ao organismo. Duração É aconselhável consumir o chá diariamente por pelo menos um mês para notar os efeitos positivos na saúde capilar. Aplicação tópica O uso como enxague, após lavar os cabelos com shampoo, utilize o chá de guanchuma como enxague. Aplique diretamente no couro cabeludo e nos fios, massageando-o suavemente. Isso pode ajudar a estimular a circulação sanguínea na região, promovendo um ambiente saudável para o crescimento do cabelo. Frequência A aplicação pode ser feita uma a duas vezes por semana. Esse método maximiza a absorção dos nutrientes diretamente no couro cabeludo. Diretrizes de consumo Quantidade por dia para consumo O ideal é consumir uma a duas xícaras de chá de guanchuma por dia. Para aplicação tópica, realizar a aplicação uma a duas vezes por semana. Quantidade por semana para consumo Portanto, em uma semana, você pode consumir de 7 a 14 xícaras de chá. Para aplicação tópica, uma a duas aplicações de chá no couro cabeludo. Quantidade por mês para consumo Vá ao longo de um mês, isso se traduz em aproximadamente 30 a 60 xícaras de chá. Para aplicação tópica, de entre 4 a 8 aplicações tópicas. Embora guanchuma seja considerada segura para muitas pessoas, existem algumas contraindicações e precauções a serem observadas. Em gravidez e amamentação, em mulheres grávidas ou em período de amamentação devem evitar o consumo de guanchuma, pois os efeitos sobre o feto ou lactante não são totalmente conhecidos. Alergias Pessoas com histórico de alergias a plantas ou ervas devem ter cautela ao introduzir a guanchuma em sua dieta. Sempre é bom fazer um teste com uma pequena quantidade antes de um uso mais intenso. Interações medicamentosas Na guanchuma pode interagir com medicamentos, especialmente aqueles que afetam o sistema imunológico ou anticoagulantes. Consulte sempre um médico se estiver em tratamento medicamentoso. Condições de saúde preexistentes Indivíduos com condições de saúde, como doenças autoimunes, problemas de coagulação ou distúrbios hormonais, devem buscar orientação médica antes de iniciar o consumo da guanchuma. Efeitos colaterais Embora raros, alguns usuários podem experimentar efeitos colaterais como dor de estômago ou reações alérgicas. Se isso ocorrer, interrompa o uso e consulte um profissional de saúde. Embora guanchuma seja considerada segura para muitas pessoas, existem algumas contraindicações e precauções a serem observadas. Alergias em gravidez e amamentação em mulheres grávidas ou em período de amamentação devem evitar o consumo de guanchuma, pois os efeitos sobre o feto ou lactente não são totalmente conhecidos. Alergias Pessoas com histórico de alergias a plantas ou ervas devem ter cautela ao introduzir a guanchuma em sua dieta. Sempre é bom fazer um teste com uma pequena quantidade antes de um uso mais intenso. Interações medicamentosas A guanchuma pode interagir com medicamentos, especialmente aqueles que afetam o sistema imunológico ou anticoagulantes. Consulte sempre um médico se estiver em tratamento medicamentoso. Condições de saúde preexistentes Indivíduos com condições de saúde, como doenças autoimunes, problemas de coagulação ou distúrbios hormonais, devem buscar orientação médica antes de iniciar o consumo da guanchuma. Efeitos colaterais Embora raros, alguns usuários podem experimentar efeitos colaterais como dor de estômago ou reações alérgicas. Se isso ocorrer, interrompa o uso e consulte um profissional de saúde. Estudos científicos revelam que a guanchuma é rica em compostos bioativos que justificam seu uso medicinal em diversos contextos. Entre os componentes mais proeminentes encontram-se alcaloides, flavonoides, saponinas e taninos. Esses compostos são conhecidos por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacterianas, que contribuem para sua eficácia em diversos tratamentos. Alcaloides Alcaloides Vestes são compostos comumente encontrados em plantas medicinais e estão presentes na guanchuma em concentrações significativas. Os alcaloides têm propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, o que torna a guanchuma útil no tratamento de dores e inflamações. Flavonoides Os flavonoides são antioxidantes naturais que ajudam a combater o estresse oxidativo no organismo. Eles desempenham um papel importante na proteção celular, prevenindo danos que podem resultar em doenças degenerativas e envelhecimento precoce. Saponinas Vem encontradas em várias plantas, as saponinas são conhecidas por suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Na guanchuma, essas substâncias auxiliam na defesa do organismo contra infecções e ajudam a regular os níveis de colesterol. Taninos Comumente usados como adstringentes naturais, os taninos têm propriedades que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a combater micro-organismos prejudiciais. Queda de cabelo e saúde capilar Um dos usos mais comuns da guanchuma, especialmente na medicina popular, está relacionado ao tratamento de queda de cabelo. Estudos revelam que os compostos antioxidantes e anti-inflamatórios presentes na guanchuma ajudam a fortalecer o couro cabeludo, melhorando a circulação sanguínea e, assim, estimulando o crescimento capilar. Além disso, os taninos ajudam a fortalecer os fios, prevenindo a quebra e contribuindo para a saúde geral do cabelo. Propriedades anti-inflamatórias e analgésicas A presença de alcaloides e saponinas confere a guanchuma propriedades que ajudam a reduzir inflamações e aliviar dores. Por essa razão, ela é frequentemente utilizada no tratamento de condições como artrite, dores musculares e dores de cabeça. Efeitos antimicrobianos e antioxidantes Os flavonoides e taninos presentes na guanchuma têm demonstrado efeitos significativos contra várias cepas de bactérias e fungos. Essa capacidade antimicrobiana torna útil no combate a infecções de pele e na prevenção de doenças infecciosas. A ação antioxidante, por sua vez, ajuda a neutralizar radicais livres, prevenindo doenças crônicas e fortalecendo o sistema imunológico. Melhora da digestão e combate à constipação Outro benefício interessante da guanchuma é sua atuação no sistema digestivo. A planta contém fibras que auxiliam na digestão e promovem o funcionamento saudável do intestino, sendo eficaz contra problemas de constipação. Embora a guanchuma ofereça muitos benefícios potenciais, é importante lembrar que os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Além disso, o uso da guanchuma deve ser complementado por uma abordagem holística que inclua hábitos saudáveis, uma dieta balanceada e cuidados adequados com o cabelo. Sempre é recomendável consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo regime de tratamento, especialmente se houver condições de saúde pré-existentes ou se você estiver grávida ou amamentando. A erva guanchuma representa um recurso valioso para aqueles que buscam melhorar a saúde capilar de forma natural. Seus benefícios, que vão desde propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias até a estimulação da circulação sanguínea, tornam-na uma opção atrativa para combater a queda de cabelo e fortalecer os fios. O uso do chá de guanchuma, tanto para consumo quanto para aplicação tópica, pode proporcionar resultados positivos quando integrado a uma rotina de cuidados capilares e um estilo de vida saudável. Entretanto, é essencial que os usuários da guanchuma sejam pacientes e consistentes em sua aplicação, uma vez que os efeitos podem levar tempo para se manifestar. A combinação de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, hidratação adequada e cuidados regulares com o cabelo, maximiza as chances de resultados satisfatórios. Além disso, a consulta a profissionais de saúde é sempre recomendada, principalmente para aqueles que enfrentam quedas de cabelo persistentes. A guanchuma, com suas raízes na medicina tradicional indígena e suas propriedades benéficas, tem o potencial de se tornar um aliado na luta contra a queda de cabelo e na promoção da saúde capilar. À medida que mais pessoas se voltam para soluções naturais, a guanchuma se destaca como uma opção acessível e eficaz, trazendo não apenas benefícios físicos, mas também uma conexão com a natureza e a tradição. Se você está em busca de uma solução natural para fortalecer seus cabelos e combater a queda, considere a inclusão da guanchuma em sua rotina. Com o devido cuidado e atenção, essa erva pode ajudá-lo a alcançar cabelos mais saudáveis e vibrantes, além de contribuir para o seu bem-estar geral.